Eu e o Chico, Pai e Filho, vou cantar pra vocês. Não vai lá, vai lá não, Pensei se seu lugar é ali Onde há tanta sombra Seu lugar é aqui No carinho desse lado Que é seu, é de quem, é de quem fiz A cidade é um lugar Que se fez onde havia só a beleza Rios, árvores e sol Se você se machucar Eu também vou me ferir Não vai lá, vai lá não Fiquei vivo demais Não dá mais pra esperar Meu caminho, você que me recebeu Nesse dia, lá eu vou partir Gosto tanto de você Eu sei que não é fácil Relaxar, aceitar E ele vai partir Não vai lá, vai lá, vai lá Não vai lá, vai lá A cidade é um lugar Que se fez onde havia só a beleza Rios, árvores e sol Não vai lá, vai lá, vai lá Se você se machucar Eu também vou me ferir E vai lá, vai lá não Fiquei vivo em paz Crescer, o meu coração Entendi melhor a vida Aprendi A sem tempo A ser que os dias vão passar A missão A sentir 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 Obrigada.